Tem muito empresário que me pergunta, Conrado, eu tenho uma empresa, eu quero vender online, mas eu não consigo vender por causa do frete, seja por plataforma de e-commerce, seja vendendo pelo WhatsApp, o meu frete fica muito caro. Eu vou responder essa dúvida nesse vídeo aqui. Meu nome é Conrado Adolfo e muito empresário que não vende por causa do frete, não sabe de algumas dicas básicas para isso. Primeira coisa é, você vai vender, obviamente, para a região que o frete fica mais barato, essa é a primeira dica. Segunda dica, então se você vai vender na tua região, você pode vender para 5, 10, 20, 30 quilômetros, em torno da tua empresa e aí o frete vai ficar barato, você pode entregar até de motoboy, ok? Segunda dica, coloca um bônus, aumenta o preço e embute o preço do frete ali. Imagina que o frete médio saia 20 reais, tudo bem, 20 reais. Só que você coloca um bônus que te custa 3 reais, mas tem um valor percebido para o cliente de 40 reais. Por exemplo, e daí o que vai acontecer? Aquele produto X mais o bônus custam 100 reais, só que ali já está embutido o frete. Se você tirar aquele bônus, vai custar, por exemplo, 60 reais, porque o valor percebido do bônus é de 40 reais. Por exemplo, então você embute o valor do frete no produto mais bônus e com isso aí você dá frete grátis, mas vende alguma coisa que é um pouco mais cara, mas entrega um valor muito maior. Então essa é a segunda dica. Terceira dica, tem gente que não liga para frete. Eu, por exemplo, não ligo muito para frete, eu quero produto, pronto, acabou. Venda para essas pessoas independente de onde ela esteja. Como é que você vai descobrir essas pessoas? Olhando para quem comprou mesmo com o frete. Porque não é que você não consegue vender, você vende menos do que você gostaria, mas tem gente comprando, senão você não sobreviveria. Ou seja, olha para quem comprou e descubra. Por que essa pessoa comprou? Qual é o perfil dessa pessoa? Como é que eu atraio mais gente que se pareça com essa pessoa que não liga para frete? E a outra coisa é upsell. Ou seja, você vende com frete grátis e aí, obviamente, você não vai ter o primeiro frete, só que você vende outras coisas fazendo upsell e crysell. Quer dizer, vender algo a mais para aquela pessoa que comprou o primeiro produto. E aí, na margem do upsell, você consegue bancar o teu frete. Tem outras dicas, mas essas daí já são suficientes para você resolver a questão do frete. A gente se vê na próxima aula. A imersão, para mim, representa um marco, uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento. Eu quero agradecer ao Conrado por tudo que ele está fazendo em nossas vidas também. Eu recomendo muito, muito, muito. Vale muito a pena, porque vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida e na vida de vocês também. Então, Conrado a novo, o que é isso daqui? O que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui para essas pessoas uma coisa. E, cara, vocês indicariam esse treinamento para essa pessoa que está tendo a receber, sim ou não? Sim! A maior pessoa, a maior mão do marketing digital de vendas do Brasil. Minhas unhas vão receber ele com o Adoroco! Minhas unhas vão receber! 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 Tchau, tchau.